Olá! Temos uma informação bem importante para você. Você precisa ter um e-mail cadastrado no nosso sistema, para que a gente possa te ajudar sempre que você precisar. E claro, com segurança para a sua conta. Mas esse e-mail não pode ser do mesmo domínio que você hospeda conosco. Recomendamos usar um e-mail genérico, por exemplo, Gmail, Hotmail e outros. Se você precisar alterar o seu e-mail de cadastro, siga esses passos. Acesse a sua área de cliente, faça o login, clique em Olá no canto direito da sua página. Em seguida, vá em Editar detalhes da conta, procure o campo E-mail e substitui o e-mail por outro. Para finalizar, clique em Salvar alterações e pronto! Agora, caso você tenha um problema no seu domínio ou hospedagem, nada impede que você consiga entrar em contato conosco. Não se esqueça, mantenha sempre seus dados atualizados. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco pelo nosso chat online. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco pelo nosso canal.